Com um pedido para você, e a pessoa que tenha dúvida sobre o MEI, sobre o Mico, empreendedor individual, que deixa com você o questionamento aqui, e nós vamos tentar na próxima quarta-feira esclarecer. Nós vamos ter hoje na SAP uma palestra com a contadora Banda, com toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, para começar a tirar dúvidas e embasar, para a gente, quando for, indicar, conversar com a pessoa, que a gente consiga dar a resposta que ela precisa. Muito bem. Mas qual é o seu destaque, então? Então, o meu destaque hoje é o seminário, o primeiro seminário da segurança do trabalho da SAP. Nós estamos, há dois anos atrás, nós abrimos o curso de segurança do trabalho, e estamos hoje, agora mês de maio, concluindo esse trabalho, grande trabalho, grande inovação, que é trazer o curso de segurança do trabalho de alto nível para a cidade. A gente fica muito satisfeito e empolgado com esse projeto, porque é mais um projeto que a SAP emplacou e que deu certo. Nós tivemos que, há dois anos atrás, abrir duas turmas, porque uma turma só não comportou. Então, nós estamos chegando ao final... Primeira formatura. Primeira formatura com duas turmas. Vai ter uma faixa de 60 alunos que vão formar. Fora os cursos de eletromecânico que estão formando o PEP também. Hoje, agora em julho, nós vamos ter que formar umas 100 pessoas. E o seminário... Seminário, o primeiro seminário de segurança do trabalho da SAP. Então, nós vamos ter hoje a programação... Hoje nós vamos ter a tomar, não é, Dan? Isso aí. Eu trouxe o papelzinho, mas ficou... Ficou no caminho. O Antônio vai até puxar a minha orelha, que é o grande... O Antônio, que é o nosso supervisor, que é o grande organizador disso. Passou para mim alguns dados, mas... Vou lembrar aqui, hoje é a turma A. Às 7 horas. Às 7 horas da noite, lá na SAP, onde são 5 equipes. 5 equipes de 6 a 5 pessoas. Onde tem vários temas que nós sorteamos, sobre segurança. Então, eles vão fazer uma apresentação. Essa turma A já é dos que irão formar, então? Isso, A e B. A e B. Agora é hoje e amanhã. Hoje é a turma A e amanhã é a turma B. Nós dividimos em dois blocos, porque são muitos alunos. E esses que estão no primeiro ano, já é a C? Não. C e D? Isso, C e D. C e D. É isso mesmo. Porque nós estamos em tantas turmas, nós temos que dividir em letras para a gente separar. Já existem 4 turmas de segurança do trabalho? Ou está na terceira ainda? Não, estão 4 turmas. Está na 4, já está na 4? Então, A, B, C e D. Muito bem. C e D, e estamos entrando agora a próxima. Agora eu sei qual é a turma A e B. A segunda-feira o pessoal tem que ir lá, né? Já começa o curso para agilizar. Já começa a segunda-feira. Já começa a segunda-feira. Já foram de procurar lá. É, segunda-feira nós vamos ter uma aula inaugural, onde nós vamos esboçar, explicar como é que vai funcionar o curso, conhecer os professores, fazer o primeiro contato, né? Inclusive a aula inaugural faz parte do nosso estatuto, do nosso regimento. Então a gente cumpre rigorosamente o que a gente coloca no papel. Então a gente vai para a turma aí. É, vamos ver. A quinta turma? É, a quinta turma. Sexta talvez não, né? É, não, nós vamos abrir mais uma turma. Mais uma turma. Vai sair duas, nós vamos abrir uma. Ah, muito bem. E agora nós vamos abrir. Vai continuar. Mas em agosto vamos começar outra. Vai continuar com três e em agosto vai voltar a quarta turma. Isso. A ideia é manter quatro turmas de agrado mecânico, pelo menos à noite. Quatro turmas e quatro turmas de segurança. Isso à noite. Fora o período da tarde e da manhã. Mas a questão da ideia desse seminário é muito legal, vou curtir. Porque o aluno vai apresentar para uma banca o que ele aprendeu durante a aula.